Olá, hoje a gente vai conversar um pouco sobre como elaborar uma curva de retenção de água, como obter o modelo matemático. Eu vou usar aqui um modelo do Van Genuysten de 1980, que é um dos modelos mais utilizados e também vou mostrar como plotar o gráfico, como fazer esse ajuste e vou utilizar uma planilha do Microsoft Excel e vou usar um software para fazer o ajuste do modelo que vai ser o software RATC, desenvolvido pelo próprio grupo de pesquisa do professor Van Genuysten. Bom, existe um outro vídeo aqui onde a gente mostra as etapas para se obter os dados de entrada, ou seja, estou falando dessa primeira bloco de dados aqui, dessa planilha e eu preciso dessas duas colunas, eu preciso dos pares de dados, ou seja, um valor de potencial que a gente aplica e aí vai ficar uma umidade retida numa amostra. Normalmente a gente utiliza amostras indeformadas e para esses primeiros potenciais, aqui eu vou usar o potencial matricial em módulo para facilitar o nosso diálogo, mas lembrando que o potencial matricial tem o sinal negativo. Bom, então esse potencial matricial aqui, o zero, a gente normalmente pode utilizar a amostra que é saturada e a gente calcula a umidade de saturação, ou a própria porosidade total. Em outros tipos de ajuste, normalmente esse potencial pode não ser utilizado porque a gente tem uma certa imprecisão nesse procedimento em laboratório, obter a umidade de saturação, a gente pode não conseguir saturar totalmente o solo, mas aqui a gente vai utilizar esse procedimento, ele é bastante utilizado também. Então a gente vai utilizar o zero como a nossa umidade de saturação. Depois, potencial de 20, 40 e 60 centímetros, ou 2, 4 e 6 quilopáscola, aqui eu vou usar a unidade de potencial em centímetros, mas é muito comum em KPA, em quilopáscola. Então, 20, 40 e 60, a gente normalmente utiliza os funis de Buckner, em imunidade de sucção, em diferentes alturas. Então, aqui eu estou tratando a curva conduzida por secagem, então eu parto da amostra saturada e vou retirando a água dos poros a partir de pontos definidos de potencial ou de sucção. Então, potencial de 20, eu entro com a amostra saturada aqui, a 20 centímetros do ponto onde a amostra está estável no equipamento até onde que vai pingar. Depois disso, eu vou tirar a amostra, depois que equilibra, na prática eu para de pingar aqui, eu aguardo um pouco e retiro. E aí eu vou chegar nesse valor de umidade. No caso aqui, 0,422 centímetros cúbicos de água para cada 1 centímetro cúbico do solo. E assim a gente faz para o 40, para o 60, inundado de sucção, e normalmente o 100, o 330 e o 100, a gente utiliza essa câmara de Richards de média extração, de média pressão. E depois, esses últimos pontos, que seriam o 5.000 e o 15.000 centímetros, ou o 500 kPa e 1.500 kPa, onde que a gente já está chegando aí, chegou no ponto de burcha com 1.500 kPa ou 15.000 centímetros, a gente utiliza essa câmara de Richards aqui, que suporta a maior pressão. Também poderia utilizar o psicrômetro de termopar. E posso utilizar a mesa de tensão também para esses outros equipamentos. Dito isso, então, os nossos dados observados, os nossos dados de entrada, é a umidade volumétrica, a quantidade de água que fica retida em equilíbrio, após aplicar uma determinada sucção ou um determinado potencial matricial. Ok? Esse solo que eu vou utilizar como exemplo é um latossolo vermelho distrófico aqui do campus da UFLA. Então, Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais, no sul de Minas. Eu plotei esse gráfico aqui no Excel, utilizei um gráfico de dispersão. Então, vim aqui, inseri gráfico e utilizei essa versão aqui, o gráfico de dispersão XY. No X, está o potencial matricial. No Y, está o conteúdo de água ou umidade. Então, os pontos estão assim, percebam que não aparece o primeiro ponto aqui, por conta da escala logarítmica que eu adotei no eixo Y. Para utilizar essa escala logarítmica e facilitar a visualização, basta vir aqui nas propriedades do eixo e utilizar a escala em log. Se você não utilizar, ele vai mostrar o comportamento potencial de queda, e assim fica muito mais fácil a visualização. Então, é habitual em física do solo a gente utilizar dessa forma. O zero não aparece pela questão do log, então, normalmente, a gente põe 0,01 aqui ou 0,001, e aí a gente vê esse ponto no gráfico. Bom, a partir daqui a gente vai fazer a modelagem, que nada mais é do que preencher esses espaços vazios por meio de um modelo matemático, a qual, se ele ficar bem ajustado, os pontos vão ficar conectados por esse modelo e vão passar por cima dele, a grosso modo. Então, eu preciso obter os parâmetros do modelo, os parâmetros que vão desenhar o modelo para a gente. Que modelo é esse? Como eu disse inicialmente, é esse modelo aqui, que é o modelo do Van Gendusten, que está disponível no artigo original e também em vários outros livros e publicações. tem uma umidade de saturação, que, na prática, pode ser porosidade total ou maior valor de umidade que o solo consegue reter, sua porosidade total, portanto. Umidade residual, que é aquele equilíbrio, quando praticamente estabiliza, eu não consigo tirar mais com tanta facilidade a água do solo e se estabiliza, isso vai ocorrer em uma sucção muito forte. E, além disso, claro, é o modelo da umidade em função do potencial. H eu estou usando para representar o potencial em módulo. O potencial, normalmente, a gente usa o Ψ. α, M e N são parâmetros de ajuste, então, não tem o significado físico, tem mais um significado matemático para dar o contorno do modelo. E, nesse caso, a gente vai usar a restrição de Mualen, que nada mais é do que restringir o parâmetro M em função do N. Então, não tem muito o que preocupar com o M, ele vai ser calculado. Para isso, então, o que a gente precisa fazer? Eu vou usar aqui o próprio software do Van Gendusten, que é esse RETC. Ele está disponível para download na internet, tem uma versão dele que é gratuita, então, vocês podem utilizar, basta fazer o registro, o cadastro. Ele tem vários tipos de projetos. O projeto para curva de retenção de água utilizando esse modelo é o TST1A, que eu já deixei habilitado aqui. Então, a gente usa essa opção de tipo de problema, ele já aparece para a gente, que é o ajuste da curva de retenção de água utilizando o modelo com a restrição de Mualen. No nosso caso, a gente vai só usar os dados de retenção, então, só usar o NEXT. Ele pede as unidades que a gente está trabalhando, aqui em centímetro, que está o nosso potencial, a nossa sucção. Unidades de tempo, se a gente trabalhasse com produtividade hidráulica, que não vai ser o caso agora. Esse é o número de interações, o processo do algoritmo matemático para chegar nos parâmetros empíricos, α, M, N e também, como a gente vai ver na sequência, TTS e TTR também podem ser ajustados. E aí, aqui, dá uma ideia de quantas tentativas ele vai fazer. Eu vou deixar pelo padrão, que já é suficiente. Aqui é a escolha, novamente, do modelo e quantos pontos a gente tem. A gente tem 9 pontos, vocês lembrarem dos que eu deixei aqui. E, a partir de agora, tem um procedimento bastante interessante. O que eu posso fazer? Ele pergunta, ajustado. Então, todos esses que estiverem aqui marcados, com o V, vão ser os parâmetros que ele vai obter para a gente, vai estimar para a gente. Então, nessa primeira tentativa, eu vou deixar ele estimar o TTR, o TTS, o α e o N. Vejam que o M nem aparece. A gente pode colocar aqui os valores que ele vai utilizar para começar a sua estimativa, o valor de chute inicial do modelo. Como esse latossolo é um solo argiloso, eu usei a opção CLAY. Vocês vão ver que os valores aqui, se a gente olhar criticamente, não tem nada a ver com o nosso solo brasileiro, o latossolo, que, de fato, é bem diferenciado. Bom, vou seguir aqui. Esses valores aqui, agora, a gente tem que copiar. Ele permite essa opção. Eu vim aqui e utilizar o famoso CTRL-C e CTRL-V. Então, posso copiar os dados. Vou voltar para o modelo aqui. E aí, a gente vai fazer, então, a colagem. Então, está aqui tudo colocado. A pressão, eu vou manter o zero, né? Já que a nossa estimativa é de saturação. Vou clicar aqui em próximo. Ele confirma para a gente. Pergunta se a gente quer fazer, então, o ajuste. Só teclar ENTER aqui. E já saiu o resultado aqui no pós-processamento. Eu tenho uma estimativa rápida de gráfico. Poderia até ficar com ele. Eu consigo ver que os pontos estão passando pelo modelo, pela linha. Então, ficou um bom ajuste. Mas eu não gosto de ficar com esse gráfico aqui, não. Eu vou fechar e vou utilizar um outro gráfico a partir do Excel, onde que eu consigo dar um acabamento que eu julgo mais adequado, né? E claro, quem gostar mais e tiver até condições de utilizar outros softwares além do Excel, né? Como o sigmaplot, o próprio R, vai poder trabalhar ainda melhor isso. E eu vou ensinar pelo Excel mesmo. E aqui ele dá a saída, né? Então, os valores iniciais que ele utilizou. E aqui a gente tem um indicador interessante para ver a qualidade do modelo, que é o R². Vou até copiar ele aqui. Foi 0,99. Eu vou ver se eu chego para cá na tela. Nessa minha planilha, né? Eu já consigo abastecê-la aqui com os dados. Opa! Vou ter que copiar de novo lá, que eu acho que meu Ctrl-C não ficou legal. Então, aqui o R² novamente. Vou clicar em copiar. Vou vir aqui e vou colar o R². Lembrando que quanto mais próximo de 1, significa que o ajuste ficou muito bom. Como a gente viu naquela prévia do gráfico, ficou bom mesmo, né? Então, confirma isso. Existem outros indicadores estatísticos. Eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Então, ele mostra aqui e aqui os resultados, né? Os resultados finais. Então, ele tem o θS, que ele estimou o θR. Eu já vou copiar aqui o θR e vou colocar de cá. Depois, vou copiar o θS, que é a umidade de saturação. O outro era a umidade residual. Percebam que ele estimou o θS, que é exatamente igual à minha umidade de saturação. O que é bom, né? O que é interessante para a gente. O α, que é um dos parâmetros de ajuste. Vou colocar ele aqui. e o n, que eu vou colocar aqui também. Bom, lembrando que a restrição de Mualen, né? Na verdade, o m vai ser 1 menos 1 sob o n. Vou fechar o parênteses e coloquei aqui, então eu tenho o m. Minha planilha já completou automático, né? Mas eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui. Eu vou pular essa parte dos indicadores. Eu posso depois falar sobre isso aí no outro vídeo. Vamos aqui para os dados modelados. Então, o que eu fiz para obter esses dados modelados? Que são para a gente obter o nosso gráfico aqui. E aí sim ter uma melhor qualidade visual para interpretar o que está acontecendo. Eu coloquei diferentes valores aqui para o potencial. Fui colocando valores pequenininhos, pequenininhos, pequenininhos e foi aumentando. Então, quanto mais isso for discretizado aqui, a gente vai ter os valores cada vez de melhor qualidade na hora de colocar lá no gráfico. O gráfico vai ficar com um contorno bem mais definido. Vocês vão entender isso na sequência. Então, eu coloquei vários valores, né? Coloquei valores diferentes para poder tornar o gráfico mais suave. E aqui, claro, na umidade, essa equação que está aqui em cima na minha barra de fórmulas é exatamente essa, é a equação do Wagnusten. Então, veja que ela depende ali do θr, que no caso é a célula em azul aqui, que é a i19. Então, começa com ele aqui, o θr, e na sequência vai pegar todas as outras. O θs, o m, o n, o α, como a equação do Wagnusten pede. Então, eu escrevi essa equação do Wagnusten aqui da barra de fórmulas. Então, eu informei um valor de x, já que esse modelo é umidade em função do potencial. Então, eu informei o valor de x, que é o potencial, e estou encontrando o valor de y, que é a umidade. E fiz isso para esses diferentes valores. O que eu vou fazer aqui agora vai ser selecionar os dados e acrescentar uma série. Como que eu vou chamar essa série? Ah, é o meu platossolo vermelho distrófico, só que é com dados modelados. Ou seja, a partir da equação que obtive com esses parâmetros de ajuste. Já que modelar nada mais é do que obter esses parâmetros de ajuste de uma forma bem simples. Quem são os valores de x? No meu gráfico aqui, eu estou utilizando o potencial matricial. Então, eu vou copiar esses dados. Ctrl Shift N, eu seleciono a coluna toda aqui para baixo. Depois, os valores de y, que são esses valores de umidade. Então, Ctrl Shift para baixo aqui, eu seleciono todos esses valores de umidade. Dou um ok, dou um ok de novo. Vou dar um Ctrl para cima, ele vai até a última célula preenchida. E aí, vocês estão vendo que não está muito legal, né? Essa linha laranja, toda detalhadinha. O que a gente faz para ela ficar suave? Eu venho aqui e formato série de dados. Nessa formatação... Opa, acho que eu não peguei ela. Estou pegando os pontos aqui. Então, eu vou ter que vir lá no formatar. Vou ter que vir aqui e escolher a minha série, que é a modelada. E a partir daí, eu vou definir o seguinte. Que eu quero uma linha sólida. E essa linha pode ter cor preta. Portanto, eu não quero o marcador. Então, está aparecendo opções de marcador. Eu não quero nenhum. Nossa, está esquisito demais. Percebam que eu acho que eu selecionei errado. Agora vai ficar certinho. Então, eu não quero marcador. Eu quero somente a linha preta. Esse, então, é a minha linha do modelo. Mostrando que para cada valor de y que eu votei em função dos meus valores de x. Por meio desse modelo do Van Genusten. Eu quero que vocês observem que os pontinhos em azul. Que são os meus dados observados. Eles estão aí passando muito bem por cima da linha. Estão mostrando que o ajuste está muito bom. O que já era previsto matematicamente. E por meio do índice estatístico. Que é o r². Que é o índice de determinação. Que é muito bom. Muito próximo de 1. Então, isso caracteriza um bom ajuste. A gente já tem uma curva de retenção de água prontinha. A partir daqui, eu posso tirar uma série de parâmetros. Posso calcular, por exemplo, porosidade total. Que já é aqui no máximo. Micro porosidade. Que aí eu vou olhar os 60 centímetros. Então, vai ter mais ou menos por aqui. Posso calcular a capacidade de água disponível. Índice S. Entre outros que eu posso mostrar depois. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Ainda com relação ao software. Eu poderia fazer o modelo. Pedindo para ele não ajustar os parâmetros. Teta R e Teta S. Mas forçando ele a acreditar nos meus valores máximos. E mínimos que eu tenho no meu conjunto de dados. E os resultados ficam um pouquinho diferentes. Então, se eu voltar aqui no software. Vou dar ok aqui. Vou entrar novamente aqui no tipo de problema. Vou dar next. Tudo igual. Tudo igual que eu vinha fazendo. E aqui eu não vou querer que ele ajusta o Teta R e o Teta S. Ou seja, meu modelo agora vai ficar com apenas dois parâmetros de ajuste. E não quatro. Como anteriormente. Só que aí eu tenho que informar quem que é o Teta R. E eu vou copiar esse valor aqui. Que é o último ponto que eu tenho. Que é a umidade no ponto de murcha. Então, é uma outra forma de fazer. Quero mostrar para vocês. Para ver se a gente vai ver se fica diferente ou não. Então, é 0,289. E o Teta S, 0,595. Como eu não marquei. Ele não vai estimar esses dois parâmetros. Ele vai usar esses valores. Ele vai confiar em mim. Vou dar next novamente. Aqui eu tenho o meu conjunto de dados. Que é o mesmo. Next novamente. Pede que eu confirmar. Ok. Vou dar um enter. Que é o que pediu ali na tela preta de DOS. Vou ver a pré-visualização do gráfico. Será que ficou pior o ajuste? Nem tanto. Esses pontos estão passando. Mas aqui embaixo. Veja que está dando um pouquinho de diferença. Lembrando que eu não vou ficar com esse. Eu vou usar isso lá no Excel. Vamos ver a saída aqui. Como é que ficou. Vamos dar uma olhada no R². Ainda legal. 0,99. Muito bom. O que é um valor de R² interessante? Para curva de retenção de água. Acima de 95. Bom. Acima de 99. Excelente. Então. Porque vocês vão ver que pode ter uma diferencinha aqui. Então eu vou colar esse R² de K. Para não confundir. 0,999. Outra 0,997. Então uma diferença bem pequena. Veja que agora eu só tenho o α e o N. Porque os outros dois valores ele vai confiar. Vamos ver como é que vai ficar a curva. Vou colar aqui no α. E vou colar o N também. Então o N vai vir para cá. Lembrando que o M. Eu vou até esticar a fórmula. É 1 sobre. 1 menos 1 sobre N. Que é a restrição de Muale. θR. θR. Eu utilizei esse valor. Vocês estão lembrados. E no θS eu utilizei esse valor aqui. Que é umidade de saturação. Vou até plotar no gráfico. Mas aqui vocês talvez já consigam perceber algumas diferenças. Então eu vou vir aqui. Vou selecionar os dados. Vou adicionar uma nova série. Essa vai ser o mesmo solo. O LVD. Também dados modelados. Só que agora eu fixei o θS e o θR. Quem que é os meus valores de x. Mesma coisa. Vou utilizar aqui os valores do potencial. Quem que é os valores de y. Eu já tenho aqui na planilha. Na minha segunda aqui no solo 2. Ele já está procurando para mim. Dou ok. Dou ok de novo. Vamos lá ver como é que ficou o gráfico. Essa linha preta. Esse aqui já saiu uma linha automática. Acho que ele se inspirou no anterior. Percebam que há uma diferença. Sobretudo aqui nessa faixa. Onde o solo está mais úmido. Ou seja. Na parte dos poros maiores. De mesoporos grandes e macroporos. E que pode ser uma diferença interessante. E que vai respingar. Ou vai implicar alterações importantes. Nos índices que a gente obtém a partir do modelo. Então é importante considerar isso. Tem muito ponto laranja aí ainda. Acho que eu esqueci de tirar os pontos. Mas o principal é ver essa diferença grande aqui entre os dois. Então é uma diferença bastante importante. Bastante significativa. Vou olhar alguns índices aqui. Eu não vou entrar agora no procedimento de cálculo deles. Mas vejam por exemplo. A capacidade de água disponível aqui. Está 0,088. E agora ela foi 0,066. Então diminuiu significativamente. Eu estou utilizando a capacidade de água disponível. Vou mostrar só a fórmula desse aqui. Que é a diferença entre a umidade em 10 kPa. Ou 100 cm de coluna d'água. Para estimar a capacidade de campo. E a umidade no ponto de murcha estimada pelo 1.500 kPa. Percebam que altera muito o índice S de Dexter 2004. Uma diferença grande de 0,036 para 0,045. O valor de referência do trabalho de Rui, Andrade e Stone. Se eu não me engano é 0,045. Então aqui você tem um solo de boa qualidade estrutural. E aqui não. Então tem que tomar cuidado na hora de selecionar esse tipo de ajuste. O ideal é fazer do primeiro. É tentar utilizar a primeira opção. Pedir para ele ajustar. Nem sempre vai ficar interessante. A gente pode utilizar a segunda. Então é importante considerar os dois tipos de ajuste. Qual é o certo e qual é o errado. Nesse caso o recomendável. A minha recomendação é que você informe aos revisores. Se for um artigo científico. Qual a forma que você fez. Se você ajustou dois parâmetros. Se você ajustou quatro. Essa é a melhor forma. É ser transparente com os revisores. E aí se o resultado fica incoerente. Isso pode ser questionado ou não. Existem outros trabalhos que abordam criticamente. Se usa de um jeito ou de outro. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora. Bom, então é assim que a gente obtém a curva de retenção de água. Ok? Agradeço então a atenção de todos. E até uma próxima. Muito obrigado.